De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, São Paulo registrou essa noite 66% da chuva prevista para todo o mês de fevereiro, 66%. Essa informação também está no portal R7. O temporal que atingiu grande parte de São Paulo e também a grande São Paulo num todo, nessa madrugada, ultrapassou o recorde do nível de água do Rio Pinheiros, cercando aí, marcando mais ou menos 719 milímetros. Este é o maior valor já registrado desde 2005, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O secretário da pasta, o Marcos Penido, afirmou que os sistemas de piscinões e drenagem da cidade estão funcionando perfeitamente. Para o secretário, os pontos de alagamento registrados aconteceram porque o volume de chuva ultrapassou o que estava previsto na série histórica de 100 anos, usada para calcular o sistema de drenagem. O secretário prevê ainda a manutenção de todo o sistema quando a chuva der uma trégua, o que, de acordo com o CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, também em São Paulo, só deve acontecer amanhã, terça-feira. O Corpo de Bombeiros informou que, desde o início da madrugada até as 9h30 da manhã, foi acionado para 36 ocorrências de desabamentos, 320 de enchentes e 47 de quedas de árvores. A corporação recebeu mais de 4.500 ligações desde a meia-noite e 400 pedidos de socorro. Então, você imagina o tanto de gente que precisou do Corpo de Bombeiros por causa desse alagamento que aconteceu em São Paulo. Tá certo? Do lado esquerdo do seu vídeo, você vê o nosso helicóptero sobrevoando ainda a capital paulista.